Música 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 O sang se lhe ria na lhe bua dhe Kinova di baati lhe O e a se a khe de de khe de bua dhe Nih o nhe khe de koi O e a se a khe de khe de bua O e a se a khe de koi O dhe nhe chade dhe clue a khe de nhe lag dhe E dhe nhe khe de de lhe O e se a khe de khe de khe de khe de khely Amém. 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 Amém.